Bobonzinho Porque tudo que eu quero é proibido ou faz gostoso Sua boca é o meu, deixa eu me lambuzar de novo Na cama você tem talento, você manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama você tem talento, você manja dos movimentos Esse corpão morena aí derrete na boca igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse corpão morena aí derrete na boca igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que presta a gente nem se envolve, e as que não vale nada nós apaixões só Os que presta a gente nem se envolve, e os que não vale nada nós apaixões só Na cama você tem talento, você manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama você tem talento, você manja dos movimentos Esse corpão morena aí derrete na boca igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse corpão morena aí derrete na boca igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que presta a gente nem se envolve, e as que não vale nada nós apaixões só Vem, 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 vem Goiara, vem As que não vale nada nós apaixões só Coloca o capacete que lá vem, pedrada E pra você não esquecer É mais um Adolipê Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de sentar no perigo Se envolve sem medo, sem pensar no risco De se apaixonar no cowboy Vai com calma bebê Depois do pré tem o pós-rabe E nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho Roça, roça em mim Hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e te bota gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho Roça, roça em mim Eu acho que é Felipe, bebeu Chama na pressão do tio Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de sentar o perigo Se envolve sem medo, sem pensar no risco De se apaixonar no calcói Vai com calma, bebê, depois do pré tem o pó Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim E hoje tu vira o olho galopando gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho A boiabera chegou, bebê! Chama Oh, 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 oh Llama Pro escuro da minha vida você foi um só Nesse mar tão turbulento você foi meu farol Se eu sou quem eu sou É porque você chegou e arrumou Abagunço o caos Meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Mandou seu coração Pro escuro da minha vida você foi um só Nesse mar tão turbulento você foi meu farol Se eu sou quem eu sou É porque você chegou e arrumou Abagunço o caos Meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Deus é muito bom Deus é muito bom Ouviu em oração Deus é muito bom Mandou seu coração Porto Alegre Porto Alegre Porto Alegre Porto Alegre Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não cai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Vem em cima Vem em cima Se pra você Se pra você eu sou Insignificante Dormina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Dormina comigo antes Se pra você eu sou Se pra você eu sou Insignificante Dormina comigo antes 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 Já sabe que vai ter Já sabe que vai ter alguém pra carregar Já sabe que vai ter alguém pra carregar E tem a pegadora que administra beijo Beija um na frente do paco Outro na fila do banheiro O batom 24 horas O batom 24 horas na boca dela Dura 10 minutos e meio E tem a dançarina que até nos moda Quica no chão Quica no chão Quica no chão E tem a dançarina que planeja a vida Na primeira cantada Quis sentir saudade De uma ficada iludida Não Olha só eu A emocionada Planeja a vida Na primeira cantada Quis sentir saudade De uma ficada iludida Não Palhaça Eu disse Tira o pé do chão É boiadena E tem a pegadora Que administra beijo Beija um na frente do paco Outro na fila do banheiro O batom 24 horas Na boca dela Dura 10 minutos e meio Tribal E tem a dançarina que até nos moda Quica no chão Quica no chão E tem a dançarina que até nos moda Quica no chão Que senti saudade de uma ficada iludida, não Palhaça, eu, a emocionada Que planeja a vida na primeira cantada Que senti saudade de uma ficada iludida, não Palhaça Boa, boa, boa Palhaça, né, Nayana? Ué, boiadeira Ué, boiadeira Ué, boiadeira Ana Castela Nayana, é verdade Não, a princesa, gente Você sabe que a gente já sempre acaba virando assunto delicado nas rodinhas, né, comandante? Com certeza Fechando de avião Tá seguindo a sua vida, né Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou O quê? Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Só quem não superou foi o seu namorado Se ele não se garante, eu não sou o culpado Esse cara não se garante, não O Xande não é o culpado Tem de leve minuto, a gente tem a pegada É isso aí! Chama! Chama! Porrozinho, bom! Bora, bom! Vai! Cura, Xande! E tá seguindo a sua vida, né Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Parece que isso tudo é medo de você me procurar É que eu ainda sou O quê? Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Só quem não superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado Foi o seu namorado Vai! Se ele não se garante O mesmo negócio Nem um bom Mas não é culpado, não Nunca será Nunca serão Guilherme Minuto, hein? É o comandante, bebê Jum! 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 Guilherme Minuto Tamo junto, meu irmão Sucesso! Quem gostou, faz barulho? Obrigado, Goiânia! Que rolo bom, filho Deu rolo, hein? Obrigado, gente Sucesso! Só Deus sabe o que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer, vai doer Mas vou ter que te tirar na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito em mim virar com essa saudade Cedo ou tarde Eu vou ter que engolir seco essa decepção De ter amado muito Do seu amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não De ter amado muito O seu amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não 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 Calma Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Quero ver! Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Toma meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Descerro gostoso E agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Toma meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Descerro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mete a minha cara Pra ter uma hora de cama zoada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Vai! Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Calma meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Eu preciso aprender a falar não um pouco Descerro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Calma meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Descerro gostoso Uh, uuuh Uh, uuuh Uuuh Uuuuh Odia Jango 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 bandido elas gostam de sentar no perigo se envolve sem medo sem pensar no risco de se apaixonar no cowboy vai com calma bebê depois do pré tem o pós-hab e nós faz bem gostosinho eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim roça roça em mim roça roça em mim tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho roça roça em mim, roça roça em mim hoje tu vira o olho galopando gostosinho roça roça em mim, roça roça em mim tira o chapéu e a bota e te boto gostosinho me bota, me bota, me bota gostosinho me bota, me bota galopando gostosinho Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de sentar o perigo Sem forro e sem medo, sem pensar no risco De se apaixonar no calcó Vai ficar uma bebê, depois do pré tem o pó Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim E hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e te bota gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho A boia dela chega, bebê Chama Chama Chama